Fala pessoal, aqui quem fala é a Força Alcântara, especialista em Marketing Digital e o ano já está acabando e eu vou te deixar aqui uma dica super importante que é como você identificar mentirosos no Marketing Digital. Mentirosos que vendem cursos, que vendem e-books e que vendem serviços que não funcionam para nada e fazem simplesmente você gastar dinheiro. Nesse vídeo aqui eu vou te ensinar a como criar armadilhas para que você possa identificar quem são esses mentirosos antes de você gastar qualquer tostão com eles. Beleza? Fica nesse vídeo até o final e saca só! Antes de mais nada, vai logo deixando o seu joinha, se inscreve aqui no canal e deixe o seu comentário também se você gostou desse vídeo para saber se eu estou indo pelo caminho certo. Eu resolvi fazer esse vídeo agora aqui no final de 2018 para 2019 simplesmente para te ajudar a não cair em uma armadilha nesse novo ano que o Marketing Digital vai ter cada vez mais força. Eu senti no ano de 2019 muitos picaretas de fato entrando nesse ramo do Marketing Digital e vendendo qualquer curso, qualquer tipo de serviço para as pessoas que realmente não funcionam. Então eu resolvi fazer esse vídeo para te alertar e para que você possa saber e identificar quem são essas pessoas antes de você gastar qualquer tostão com eles. O mundo do Marketing Digital de fato está se enchendo de picaretas, vendendo cursos que não valem nada, vendendo e-books que não valem porcaria nenhuma e vendendo também cursos de Marketing Digital. Então como você faz para identificar essas pessoas? Número 1, se você vai comprar um curso de alguém, se você vai comprar um serviço de alguém, verifica para quem ele já deu essa aula, para quem ele já vendeu esse curso, para quem são os clientes desse cara, tá? Muitas vezes é um cara que não tem estudo algum sobre o Marketing Digital, copia coisas da internet e publica e vende isso para você através das plataformas de afiliados, através de plataformas que vendem cursos online. E aí você acaba caindo no arapuca de compra de curso de Marketing Digital que não vale porcaria nenhuma. Simplesmente as pessoas gostam muito de pegar um print da tela ou então abrir ali uma coisa e te mostrar o número de quanto ele já ganhou com isso. Na minha opinião, esses caras estão simplesmente mudando ali o código da página e alterando esse número, ou seja, é uma montagem que fica mostrando toda hora quanto está ganhando, olha o quanto eu faturei por mês e tal, olha o quanto eu estou ganhando por dia. Na minha opinião, esses são os principais, tá? Porque esses números têm como ser manipulados facilmente através do código da página. Você consegue alterar esses números facilmente e as pessoas acreditam muito nisso, tá? O cara te mostra o número ali e você simplesmente acredita, olha quanto esse cara ganhou, eu vou comprar esse curso. Pessoal, fiquem atentos. Quem promete demais e entrega demais, algo está errado. Ganhe dinheiro fácil na internet. Essas chamadas são simplesmente já enfadadas de tanta mentira, tá? Mas ainda tem gente que cai nesse tipo de curso e que simplesmente quer vender para você e te entregar nada, tá? Existem também vários relatos que eu venho acompanhando no ano 2018 agora de pessoas que compraram cursos de publicar em grupos do Facebook na parte de publicações gratuitas e tal. Pessoal, isso não funciona. Facebook e Instagram hoje em dia são altamente monetizáveis. Se você quer impulsionar alguma coisa, você precisa simplesmente pagar e aprender a como utilizar essas ferramentas de margem digital para que você consiga extrair daí o melhor para o seu negócio. Na parte de prestação de serviços, também acontece muito. Às vezes é um cara lá que diz que trabalha com margem digital e que você vai começar a revolucionar. Em pouco tempo você já vai ter grandes resultados. Preste bem atenção nesses caras. Quem promete resultado imediato, em tipo um mês, em uma semana, que você vai ficar rico assim da noite para o dia, desconfie. Esses são os piores picaretas. Todo trabalho de margem digital exige muito trabalho, exige muito empenho, exige muito conteúdo para que daí você consiga extrair um resultado de fato. Obviamente que no mercado do margem digital tem os caras, sim, que fazem um trabalho sério, que vendem os custos que são muito bons. Mas como o mercado do margem digital está crescendo em constante velocidade, tendencialmente vai aparecer muito desses picaretas entrando nesse mercado e tentando vender qualquer coisa a qualquer custo. 2018 foi assim, 2019 vai ser muito mais. Então fique atento antes de comprar ou selecionar qualquer curso. Veja depoimentos. Não depoimentos inscritos, mas depoimentos em vídeo desses clientes que compraram esse curso, desses alunos, tá? Antes de mais nada, se você for confiar em depoimentos inscritos, o cara vai lá e escreve e simplesmente você acha que ele é um depoimento. Veja vídeos. Vídeos são provas sociais muito fortes. As pessoas se tacam na frente de uma câmera e dão depoimento dela sobre determinada coisa. Tanto de serviço, isso vale tanto para serviço, isso vale tanto para cursos. Veja esses vídeos, se ele tem vídeo sobre isso. Se ele não tem, eu acho que já seria descartada a possibilidade de você comprar esse curso ou essa prestação de serviço. Porque a pessoa precisa ter uma prova social antes de você poder comprar qualquer coisa online e poder entrar nessa escolha que você está fazendo para aprender marketing digital ou então em si contratar uma prestação de serviço. Eu acho que a principal dica é essa, tá? Eu acredito que seja essa, que é simplesmente vejam depoimentos de alunos e de clientes dessa pessoa que você está tentando comprar alguma coisa. Beleza, pessoal? Essa é a dica de hoje. Espero que você tenha gostado aqui, que você entre aí 2019 com um ano maravilhoso e que tenha sido muito bom para você aqui também aqui no canal esse ano de 2018, que eu tenha trago para você o máximo de conteúdo, que esse conteúdo tenha valido a pena e tenha feito de alguma forma a diferença na sua vida e que esse conteúdo, de fato, tenha trago bons frutos para você. Eu te vejo lá em 2019. Vamos junto. O canal vai continuar aqui bombando aqui conteúdo de valor para vocês. Essa é a minha intenção. Eu sei que a longo prazo isso vai me render, sim, muita lucratividade. Não só isso, mas vou estar ajudando a várias e várias pessoas, empresas, que estão cada dia mais faturando com o marketing digital. Beleza? Fique atento. 2019 está aí. O mercado do marketing digital vai crescer muito ainda e a gente se vê lá. Forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda Adriana Zanotto